Criado como instrumento democrático para viabilizar o direito de ir e vir, o habeas corpus tem sido usado de forma abusiva. Nos últimos oito anos, o aumento desses pedidos no STJ foi de 500%. Os detalhes você confere agora na reportagem de Cristiane Galvão. O habeas corpus, instrumento cada vez mais utilizado pelos advogados, é aplicado para assegurar a liberdade de locomoção do acusado. Ele pode ser pedido em qualquer situação em que haja constrangimento ilegal. E ainda, para trancar uma ação penal ou requerer a nulidade de um processo, o HC pode ser feito de próprio punho, é considerado um instrumento informal e de caráter emergencial. Isso transformou o habeas corpus com o passar do tempo, transformou o habeas corpus em uma espécie de panaceia para todos os males no processo penal. O que gerou esse sentimento de banalização do habeas corpus? Hoje, nós vivemos um momento em que o sentimento, sobretudo o sentimento do poder judiciário, é de que houve uma banalização do habeas corpus. Ministros de cortes superiores e desembargadores concordam que esse remédio constitucional está cada vez mais banalizado. Os números chamam a atenção. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em 1998, foram 1.600 pedidos de habeas corpus. Já em 2008, dez anos depois, esse número saltou para 26.900 recursos. O levantamento foi feito pelo Conselho da Justiça Federal. O habeas corpus hoje é cabível contra qualquer decisão judicial. Se é recebida a denúncia, se é negada uma prova, se houve um erro formal do juiz interpõe-se o habeas corpus, se uma testemunha não vai poder ser ouvida, outro habeas corpus. De sorte que, no meu modo de ver, houve realmente, há realmente hoje um uso imoderado do habeas corpus como substitutivo dos recursos cabíveis. Realidade que também pode ser conferida nas primeiras instâncias. Nós temos processos importantes para ser julgado, que às vezes ficam prejudicados por causa desses habeas corpus que não têm nenhuma viabilidade. Talvez fosse a hora de, a própria Defensoria Pública, repensar um pouco se vale a pena estar entupindo os tribunais com habeas corpus que não são viáveis, quando poderia se dedicar com mais afim com aquelas matérias que são mais relevantes e que têm realmente as possibilidades de vitória. Para este jurista, a grande quantidade de habeas corpus é resultado do próprio funcionamento das Cortes Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tinha uma jurisprudência de não aceitar habeas corpus em cima de uma decisão liminar do STJ. O famoso caso Paulo Maluf, o Supremo resolveu aceitar, abriu a porta. Abrindo a porta para um, vieram 100 mil. É eles, eles, os ministros, não adianta um, que tem que simplesmente firmar a jurisprudência dizendo a que serve o habeas corpus. Porque jamais uma lei ou uma Constituição vai determinar isso. De acordo com um advogado e professor de direito penal, a quantidade de recursos que os ministros recebem é desumana. Ele defende uma postura mais consciente dos advogados para que o instrumento não acabe prejudicando os processos. Me parece que o volume de trabalho faz com que o magistrado acabe perdendo o encanto, perdendo a sensibilidade para o tema da liberdade. São tantos habeas corpus discutindo a liberdade que os ministros, a meu juízo, com todas as vênias, me parece que os ministros acabam perdendo o encanto, perdendo a sensibilidade para esse tema.